Bom galera, vamos lá, pra gente finalizar, minha dica que eu dou pra vocês é o seguinte Se você tem o interesse em manter essa partição do jeito que ele está Pra sempre quando formatar o computador, tiver ela prontinha e fazer tudo de forma bem rápida e tranquila A dica que eu dou pra vocês é a seguinte, ocultar essa partição, por quê? Pra ninguém mal intencionado vir e deletar a partição, deletar os arquivos De que forma você pode fazer isso? Bem tranquilo, tá? Vamos lá, ó Meu computador, tô com as duas partições aqui Clica pro direito, gerenciar Galera, você vai clicar aqui em gerenciamento de disco, certo? Clica aqui na partição, ó Certo? Você vem aqui em alterar letra de unidade de caminho Certo? E remove a letra dele, ó Removendo, você automaticamente está ocultando a partição Tá? Vamos ver como ficou, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Se você vir, ó Percebam que já não tem mais ela, ó Ó, mas ela vai estar aqui Quando você reiniciar a máquina Ele vai aparecer aquela opção de Windows 10 formatado que a gente havia criado Então você vai conseguir fazer o preço de formatação normal Só que assim Se alguém chegar e tentar apagar ela Não vai saber que ela existe, tá? Essa é a primeira dica Tá bom? Segunda dica que eu dou pra você é o seguinte Quer apagar a partição? Juntar de novo? Apagar os arquivos? Porque você não precisa mais Você não quer saber mais de nada? É bem tranquilo, tá? Vamos lá? O que a gente vai fazer? Acessar de novo Meu computador Gerenciar Certo? Gerenciamento de disco Clica aqui na partição Exclui o volume Sim Excluiu Clica na partição C Estender o volume Muito tranquilo, não tem erro, tá? Avançar Concluir Fechou? Ó Tem uma única partição Tá? Já não tem mais aquela partição Multifuncional Ah, mas e a inicialização do Windows? Vai continuar aparecendo aquela entrada? É bem tranquilo Sabe o que você pode fazer? Vamos lá? Vamos mostrar pra vocês Vamos acessar aí o site da Neosmart Tá? EasyBCD Certo? Você vai acessar o site da Neosmart Technologies Vai fazer o download do ICBCD Que o que a gente já usou Nas primeiras videoaulas Tá? E vai instalar ele, tá bom? Fiz o download dele Vamos instalar Certo? Next Vamos rodar o programa Escolher o idioma Escolher o idioma É só vir aqui Editar menu de entrada Menu de boot E apagar essa entrada Percebam que ela já está sendo Que a gente já havia apagado a partição É só apagar Quando você inicializar o Windows Isso vai aparecer a opção de Windows 10 Tá? E você pode fazer o seguinte Ignorar menu de boot Ele vai inicializar automaticamente Tá bom? Então galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Acho que é uma forma de você facilitar Primeiramente para você que é técnico de informática Facilitar o processo de formatação Tá bom? Mais uma opção legal Espero que tenham gostado Você gostou Deixe seu joinha Para fortalecer o vídeo E o canal Você gostou muito Se inscreve E você E gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? É só aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus